da transmissão, vou contar uma história sobre esse rapaz aí, interessante. Lá vem a equipe armênia, primeiro ataque, entrada na área, o chute é gol! Gol! Da Armênia! Mofsizian! Nosso time mais uma vez, in loco. Osbiles, não há impedimento do Beno, bateu e é gol! Gol! Da Armênia! Osbiles! Chegada do Mictarian, ajeitou Osbiles. Fez a finta, os trânicos e barrancos, olha a sobra! Gol! Da Armênia! Mofsizian de novo! Lá pelo lado direito. Belo lance, Mictarian. Parou, prendeu, fez a finta, bateu e é gol! Gol! Laço da Armênia! Mictarian!